Muitos brasileiros da esquerda pútrida, abutres da esquerda, quiseram transformar esta nação numa imitação de Cuba, ao início da década de 60. Quiseram que Fidel Castro e seus asseclas fossem ele e eles nossos inspiradores, para transformar isto aqui numa latrina comunista. Muito bem. E muitos idiotas andam ainda com a boina do Che Guevara, eu disse idiotas, camisas do Che Guevara, um bruto de um assassino. Revista Veja, 19 de março, Anais da ONU, Organização das Nações Unidas, Che Guevara falando na ONU, está aqui, dezembro de 64, fuzilamentos, fuzilamos sim, temos fuzilado e vamos continuar fuzilando toda vez que for necessário. É isto que eles queriam e querem para o Brasil. E aí, a violência está na direita, os violentos são os da direita. Eles querem a divisão de renda, mas quando um vagabundo pútrido da esquerda comunista ganha na Mega Sena, ele não divide o dinheiro com ninguém. Isto aqui é uma declaração de Che Guevara na ONU. Fuzilamos, estamos fuzilando e vamos continuar fuzilando. Queriam isto para o Brasil. Mas homens com dignidade e vergonha na cara entenderam que era hora de ordem e progresso. Graças a Deus, estamos vivos e, pelo menos em princípio, soberanos.